Como uma flor que exala o perfume Que espalha por todo o ar É o louvor de uma alma sincera Que só quer a Deus agradar Vou voar nas alturas da sua graça Vou revelar o altar O amor que eu sinto por ti Vou revelar Mesmo sofrendo aqui vou te amar Sem ter nada aqui vou te amar Como João direi No eu vim e no voltarei Mas eu não vivo Sem teu amor Como um amor de um tempo perdido Que floresce só em pensar O amor que por ti eu sinto Nem as águas podem apagar Vou voar nas alturas da tua graça E revelar no altar O amor que eu sinto por ti Vou revelar Mesmo sofrendo aqui vou te amar Sem ter nada aqui vou te amar Como João direi No eu vim e no voltarei Mas eu não vivo Sem teu amor Como João direi No eu vim e no voltarei Mas eu não vivo Sem teu amor